Um caso de violência doméstica aconteceu hoje em Marrazes, na Iria. A polícia foi esfaqueada, foi transportada imediato para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, mas que encontra-se estabilizado, o agressor já foi detido. Os Estados Unidos estão a pedir aos seus cidadãos para que abandonem a Rússia, esteja em negócios ou lezer, seja qual for o tipo de viagem, têm de sair agora pela sua segurança, em suporte a voz do Conselho Nacional da Casa Branca. Há um conselho, este sábado, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Escovo, assumeste cargo votativo deste órgão das Nações Unidas, que é responsável pela manutenção de paz internacional, isto apesar de estarmos em plena ofensiva militar contra a Ucrânia, e apenas duas semanas depois do Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandato de captura contra Vladimir Putin por alegados crimes de guerra. É o ponto final por agora, sou o Ângela Roque e atualize toda a informação às 18 horas. Boa tarde com a reflexão. Até do Ico, a dada importada a 1,09€ o quilo, e morango 900 gramas a 3,49€, com 10% de desconto adicional para membros do Clube Oxã, desconto encarnado. Obrigado, porque é uma sensação da creche. Ah, mas não, não, não. O Oxã, militantes do bom, do são e do local. Obrigada. A Bodiceia Nacional está na região centro. Um projeto de Dona Maria II, que de Abril a Junho me apresenta espetáculos, projetos de participação e dedicados ao público escolar, eventos de pensamento, formações e ainda uma exposição. Conheça toda a programação em dandm.pt. Apoio, Renascença. Apoio, Renascença. Posso dar um um dedo de dinheiro? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, nem, não. Não, não. Depois você paga um um dedo de sensório de água, o espaço não é. Não paga o meu tempo. Não. Não. Não tem um tempo, né? Um, um, um. O que é isso? 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 O que é isso?